Oi Rafa, tudo bem? Vamos assistir a filmagem da semana passada Mesmo esquema, vou soltar o vídeo Depois eu faço os comentários Vamos lá Wipe 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 E aí E aí FILE Legal, Rafa Vamos passar por cada estilo agora Primeiro em relação ao submerso Uma coisa que me chamou a atenção É que ali no costas Você fez muito bem E aqui, principalmente no borboleta Você usou muito pouco Então no costas você fez umas 9 golfinhadas A gente conta depois, mas acho que deu mais ou menos isso E aqui no borboleta você fez 3 bem curtinhas E já saiu nadando, olha só 1, 2, 3 Mais do que isso, você nem usou a impulsão da parede E você é uma menina que sabe fazer isso Você faz bem o salto do fundo, por exemplo Então você tem essa noção de aplicação de força Não deixa de lado isso que é bem importante Um pouco por causa do submerso, que foi muito curto Eu contei 14 braçadas aqui para o borboleta Que eu acho um número alto Então mostra além da questão do submerso Que pode ter mais eficiência E para mim a questão de eficiência está bem associada A pernada Então principalmente a segunda pernada Pode ainda ser mais forte Você pode usar mais ainda Movimentação de quadril aqui Para nadar o borboleta E aqui está a grande chave para aumentar a eficiência E você aguentar uma metragem maior Numa intensidade boa Porque aqui você começou ali com umas 3, 4, 5 braçadas Boas assim, rendendo bem Só que aí pela falta de eficiência na perna Movimento de quadril um pouco curto Ali até a 14ª braçada Você já foi perdendo um pouquinho de rendimento Então o principal é isso E aí um detalhe a mais Mas que é menos importante do que a questão da perna Em relação a melhorar a eficiência É a braçada aqui Que está entrando com as mãos Com o punho aqui um pouco flexionado Eu não gosto muito dessa entrada com o punho flexionado Nem para o crawl, nem para o borboleta Para estilo nenhum Então pensar na mão como a continuação ali do antebraço Então não fazer muito esse movimento aqui de punho E aí entrando as mãos um pouco juntas Então tentar entrar com elas um pouquinho mais separadas Para não ter que fazer muito movimento para fora aqui na braçada Tá bom? Aí isso é algo que dá até para praticar nos borboletas unilaterais Que a maior parte dos educativos de borbol que a gente faz São de um braço só E é onde você consegue corrigir essa entrada da mão E até o ponto que ela vai entrar Tá bom? Mas dê atenção especial para a questão da perna De séries de perna isolada ali de borboleta Caprichar bastante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Foi mais Até foi de dez para onze golfinhadas aqui Curtas potentes Achei um padrão legal Dá para experimentar ali Jogar um pouquinho mais de amplitude E não ficar tão curta Mas tem que ser de um jeito que você consiga manter esse ritmo Porque a frequência de ondulação aqui estava no ponto Se conseguir essa frequência Com um pouquinho mais de tamanho Acho que fica ainda melhor O nado deu uma boa evoluída no costas Sua perna ela entra bem no nado Eficiente Para falar um detalhe Toma cuidado só esse braço direito aqui Para não cruzar No que o braço começa às vezes a cruzar E aqui por mais que a filmagem não esteja de frente Dá para ter uma noção que você está cruzando ali Que o braço não está entrando totalmente reto Essa cruzada é o que faz às vezes o quadril oscilar um pouquinho Então prestar bastante atenção no ponto em que está entrando a mão Mas pelo menos olhando de fora Para mim seria o único comentário assim que costas O peito é um caso interessante aqui também Você tem dedicado bastante atenção a melhorar ele Até estou gravando esse vídeo aqui Hoje é sexta-feira Aí foi acho que quarta Você fez uns nados bons ali na curta E até te perguntei na hora Rafa o que você pensou aqui Aí você comentou Estava tentando coordenar bem E deixar bem claro o tempo do braço e o tempo da perna Foi algo mais ou menos assim que você me falou Então aqui na filmagem dá para ver isso sendo bem feito Então vamos lá Abraçada Aí armando a perna e depois entrando aqui com o chute Então o tempo de cada ação está bem marcadinho Cabeça bem encaixada entre os braços Aí eu contei 11 braçadas Mas eu vou considerar 10 Porque você fez a Filipina ali bem curtinha também Igual lá no Borbo você empurrou um pouco fraco E já saiu fazendo a Filipina Eu acho que numa condição normal você faria um pouco mais longa Aí daria 10 braçadas 10 braçadas num ritmo forte Então você tem feito às vezes no treino ali Uns nados de 7 braçadas 8 até 6 Mas em média 7 a 8 Segurando bem o ritmo Acho que quando você achar o ponto ali no meio disso Então vamos colocar entre 8 e 9 braçadas Que não seja um nado nem super rápido Nem deslize quase parando Ali acho que vai encontrar um ponto bom Pra fazer muita coisa de peito Tá? Tá com um timing bom ali Aí essa é a décima Essa é a décima E essa é a décima primeira braçada Tá? Então tá num caminho legal também E aí o crawl pra fechar aqui Nesse comecinho No bloqueio Andando bem Tá? Em relação a braçada direita Esse braço aqui Até falando de fora d'água Repara o lance do punho Igual eu te falei ali no borboleta Então Não deixa solto assim Procura acostumar E isso leva tempo também Você faz a vida inteira isso Então Aos pouquinhos Tentar ir pra uma posição mais neutra Sem essa flexão de punho Tá? Porque você acaba até Entrando com o cotovelo E depois com o punho Nessa posição O ideal aqui A gente pode até tentar Fazer uma braçada Um pouquinho Com o cotovelo mais alto Fora d'água Vamos experimentar Subir mais o cotovelo Pro braço vir um pouco mais Pelo alto E aí você conseguir entrar Naturalmente Por causa desse cotovelo alto Isso aqui fora d'água Tá? Cotovelo alto fora d'água Você posicionar A mão primeiro Depois O deslize pra frente E sem ter que fazer Essa flexão do punho Me lembra de te mostrar Hoje no clube Como eu gostaria Que você fizesse Essa posição fora d'água E aí a outra questão É tempo aqui de apoio Durante a respiração Você vai respirar acho que agora Nesse momento A gente vê o braço de apoio Caindo muito cedo Então tenta manter ele mais firme Durante a respiração Por isso é importante Que a respiração Seja rápida E técnica Tá? Pra esse braço de apoio Não se perder Não bagunçar com ele Então quero mexer aí Nessa técnica Fora d'água Do braço direito Principalmente Em relação ao punho E altura do cotovelo E foco no braço de apoio Durante a respiração Tá bom? Rafa Qualquer dúvida Pergunta Tá? Você é uma menina também ali Que se preocupa bastante Com a parte técnica Então Eu vejo que você vai testando ali Pode ir me falando Pra gente tentar Encontrando Seus melhores nados Tá bom? É... E é isso Além da parte técnica Se esforçar bastante Você tá começando bem o ano Terminou bem o ano passado Também, né? Então Vamos com tudo Tá? Se cuida E bons treinos